Diretamente da fábrica de sucesso MC Davis de BL na voz, DJ RG no beat Segura a pedrada que essa é hit Minha caneta tá tipo AK Eu já tô com o dedo no gatilho Então vou começar a canetar Sou fã que é crime, sou mais um bandido Cada letra escrita é uma bala Vou mandar rajada de canção Sou só mais um na batalha Que canta funk passando a visão Aê menor nunca desacredite Essa aqui eu fiz pra te alertar Que o final do crime é triste Só faz sua coroa chorar Ela não aguenta mais Já tá com o joelho calejado E você pagando de par Só pra na quebrada ser considerado Lembra do que ela passou Pra você ter um futuro melhor E não acabar na prisão ou dentro de um caixão Deixando ela só Como ela vai continuar Se não tem mais o que desejou Ver o filho vencendo na vida Como jogador, um batalhador Quantos venceu na favela Correu atrás e não se intimidou Muitos viraram cantor Outros tão na paz seguindo o senhor Que é o nosso pastor Comigo ele nunca falhou Enquanto eu tiver minha vida Vou seguir minha trilha plantando amor Minha caneta tá tipo AK Eu já tô com o dedo no gatilho Então vou começar a canetar Sou funk, é crime, sou mais um bandido Cada letra escrita é uma bala Vou mandar rajada de canção Sou só mais um na batalha Que canta funk passando a visão Minha caneta tá tipo AK Eu já tô com o dedo no gatilho Então vou começar a canetar Sou funk, é crime, sou mais um bandido Cada letra escrita é uma bala Vou mandar rajada de canção Sou só mais um na batalha Que canta funk passando a visão Aí menor nunca desacredite Essa aqui eu fiz pra te alertar Que o final do crime é triste Só faz sua coroa chorar Ela não aguenta mais Já tá com o joelho calejado E você pagando de paz Só pra na quebrada ser considerado Lembra do que ela passou Pra você ter um futuro melhor E não acabar na prisão Ou dentro de um caixão Deixando ela só Como ela vai continuar Se não tem mais o que desejou Meu filho vencendo na vida Como jogador, um batalhador Quantos venceu na favela Correu atrás e não se intimidou Muitos viraram cantor Outros tão na paz Seguindo o senhor Que é o nosso pastor Comigo ele nunca falhou Enquanto eu tiver minha vida Vou seguir minha trilha plantando amor Minha caneta tá tipo AK Eu já tô com o dedo no gatilho Então vou começar a canetar Se o funk é crime Sou mais um bandido Cada letra escrita é uma bala Vou mandar rajada de canção Sou só mais um na batalha Que canta funk passando a visão Eu já tô com o dedo no gatilho Eu já tô com o dedo no gatilho Eu já tô com o dedo no gatilho Oh, oh